Olá, tudo bem? Eu sou o Ban Esquiavão, estou diretamente aqui do Estúdio 1 da DJ Ban Electronic Music Center e nesse estúdio a gente realiza os cursos de DJ módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Eu quero fazer um convite para você visitar o nosso site, porque lá tem todas as informações de módulo por módulo. Você pode escolher fazer o seu curso durante a semana, de manhã, à tarde ou à noite. Os nossos professores são experientes e gostam de ensinar, você vai aprender de verdade. Muitos, muitos alunos já saíram dessa sala e estão tocando por todos os lugares que você nem imagina. Então, se você também curte música, vem fazer o seu curso de DJ aqui na Ban. Fica o convite para você vir aqui quando quiser. O nosso endereço é o acarlosampaio53, Bela Vista. Você também pode acessar o nosso site djban.com.br. Então, não deixe de conferir, a gente aguarda você.